Boa tarde a todos, em nome de todos os guardas municipais do Brasil, dos mais de 130 mil trabalhadores, nós estamos aqui para mostrar que estamos juntos, irmanados com todas as demais forças policiais desse país na luta contra essa PEC nefasta que acaba com o direito à aposentadoria dos trabalhadores de segurança. É impossível que qualquer trabalhador da nossa área consiga chegar a mais de 60 anos com sua capacidade laboral em plena atividade. O que querem fazer é que a gente trabalhe até a morte e nós precisamos discutir com as nossas bases e discutir com a sociedade que obrigar o trabalhador da segurança a se aposentar depois dos 65 anos, com mais de 65 anos, é colocar a segurança da sociedade em risco. Não é possível que a população vá se sentir protegida com a polícia extremamente envelhecida com os altos níveis de insegurança que o nosso país passa. É fundamental para que todos nós, trabalhadores da segurança e população do nosso país, resistam e rechacem essa PEC do jeito que ela está. Não tem condições e nós vamos lutar até o final. O pessoal aqui da organização está pedindo para que as pessoas que estão do lado esquerdo da via vá para o lado direito para que o caminhão de som possa passar, para que deixe liberada a última pista da esquerda aí para o caminhão de som poder passar. E vamos aí a luta até a vitória com o apoio de todos nós e quantas vezes for preciso vir aqui, nós viremos. Se for a mobilização nas nossas cidades, nos nossos estados, também vamos fazer, porque ou a gente resiste ou vamos trabalhar até a morte sem direito à aposentadoria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.